E o mais importante, rapaziada, evitem colocar aeroate nessa linha do meio de cada compasso. Por que, Monte Cristo? Porque nessa linha do meio é onde vai ter o clap e o snare. E se você colocar em todas as linhas do meio o aeroate, mais ou menos assim, vai ficar estranho, porque o clap vai bater no mesmo lugar do grave e você vai anular o clap, porque o grave vai meio que comer o clap, entre aspas, né? Com o meio, eu digo, eu só tenho como exemplificar isso fazendo, né? Então vamos fazer aqui. Vamos supor que a gente tem esse snare aqui, beleza? Não é o snare que eu usaria para esse beat, mas... Vamos supor que ele está aqui. Suave? Ele está sempre no meio. Como vocês podem ver, ele está no meio, tá vendo? Sempre no meio. Então o que acontece? A gente botou aqui, eu vou tirar esse aeroate que eu tinha colocado aqui e vou deixar ele antes dessa linha do meio e vocês vão ver que não vai conflitar tanto. Mas se eu colocar esse aeroate, esse mesmo aeroate, aqui na linha do meio... Tá vendo como fica diferente? Então vamos supor, se eu tirar isso aqui agora... Fica muito mais... Pô, o snare tem que estar na cara, mano. Se você botar o aeroate, que é gordão, entre aspas... Vamos supor que você coloque um lutador... É como se você estivesse colocando um lutador obeso, aqueles de sumô, tá ligado? Para lutar contra um cara frangão, palito, tá ligado? Não tem... Tanto que as competições elas são separadas de pesos, né? Se você colocar um cara de sumô contra um cara palitão... Com certeza o cara palitão vai ser esmagado pelo lutador de sumô, irmão. Então não tenta... É a mesma coisa, o aeroate é como se fosse o lutador de sumô... E o snare é como se ele fosse o lutador palitão. Não coloca os dois para competir porque o lutador de sumô, que é o aeroate, vai embolir... Vai estraçalhar o lutador palitinho, beleza? Então evita fazer isso aí. Suave, rapaziada? Tchau, tchau, tchau.